Vamos falar agora de uma polêmica sobre intolerância religiosa. Um pastor evangélico causou polêmica ao atacar uma escultura de Nossa Senhora Aparecida colocada na entrada da cidade de Bastos, que fica no interior de São Paulo. Os ataques de intolerância religiosa ocorreram durante um culto na Igreja Vida Nova e foram transmitidos em uma live no último domingo, dia 1º de outubro. Bem, no vídeo, o pastor Sérgio Fernandes critica a prefeitura da cidade por ter colocado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e afirma que ela não representa o município. Acompanhe. Colocar uma imagem de escultura na entrada da nossa cidade que não nos representa. Aquela imagem não nos representa. Não tem nada a ver com a gente. Eu estou indignado. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram. Na sequência, o pastor continua com a crítica afirmando que outros símbolos poderiam representar a cidade, que é reconhecida como a capital do ovo e tem forte influência da imigração japonesa. Quando a pessoa entra em Bastos e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco, beleza, é cultura japonesa, parabéns, nos representa. Bem, neste momento, o pastor evangélico passa a atacar a imagem da santa, chegando a chamá-la de Satanás fantasiado de azul. Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser. Mas não vem pôr um Satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Ainda no vídeo, o pastor Sérgio Fernandes diz que não irá aceitar a permanência da imagem de Nossa Senhora no local. Ele disse, abre aspas, essa imagem só traz maldição para a nossa cidade. Aquilo lá é ponto de contato com o inferno. Todo espírito de idolatria não vai ficar aqui. Eu não aceito. Fecha aspas, disse o pastor. Bem, o portal G1 da região de Bauru e Marília entrou em contato com o pastor, que afirmou que irá se manifestar em um momento oportuno. A prefeitura do município de Bastos também emitiu uma nota sobre o ocorrido. A prefeitura de Bastos afirma que entende que todas as religiões devem ser respeitadas e pensando em criar um espaço harmônico entre evangélicos e católicos, instalou na entrada da cidade uma estátua em homenagem à Nossa Senhora Aparecida e outra em homenagem à Bíblia, representando a comunidade evangélica. Bem, o local passaria a ser um ponto para ambas as religiões poderem usufruir, diz o comunicado. Os projetos ainda não foram concluídos, mas as esculturas já estão à mostra para o público. Ainda no comunicado, a prefeitura afirma repudiar todo e qualquer tipo de intolerância religiosa. A Diocese de Marília lamentou o ocorrido. O padre Tiago Aparecido de Souza, perdão, Souza Barbosa, responsável pelo Departamento de Comunicação da Diocese, disse que o Papa Francisco, em 2015, declarou que a liberdade de expressão não dá direito de insultar a fé do próximo. Diante desse afirmativo do Papa, a Diocese de Marília ressaltou na nota que os homens devem trilhar sempre o caminho da fraternidade e não a via do desprezo e da indiferença com a crença alheia, para que a cooperação cristã contribua para avaliar devidamente a dignidade da pessoa humana e promover o bem e a paz. O padre da Diocese de Marília disse ainda que, diante da festa de Nossa Senhora Aparecida, no próximo dia 12, a Diocese de Marília incentiva a todos a efetivarem um diálogo de paz, fraternidade e solidariedade, e não um discurso de ódio e de intolerância religiosa. Diocese de Marília Obrigado.